Oi, hoje eu vou contar tudo que vocês precisam saber sobre flores que são amarelo, alaranjadas e são simplesmente espetaculares. São os girassóis. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, viu? Eu vou ensinar para vocês como plantar, como cuidar, como escolher o melhor para decoração e como fazer o seu girassol durar o máximo possível, tanto em corte, como flor de corte, quanto em vasos plantados lá no vaso. E eu vou desmistificar também coisas do mundo do girassol, afinal, o girassol gira mesmo ao longo do dia perseguindo o sol? Eu vou contar para vocês a resposta. Eu sou o Gaspar Yamasaki, sou engenheiro agrônomo e esse aqui é o canal Cultivando. E para isso eu vim aqui no Emero Jardins como Arte, que fica na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Tudo isso para mostrar para vocês as informações mais fresquinhas e nesse cenário que é simplesmente espetacular. Vocês vão ver, esse lugar é lindo demais para ser visitável. Nunca vi lugar tão bem cuidado assim, incrível. Os girassóis remetem ao campo e você ter eles no jardim, ter eles como corte em um vaso, ou mesmo ter eles plantados em casa, eles trazem uma sensação que é difícil até da gente explicar. E não é à toa, né? Toda flor tem um significado e no caso dos girassóis ele tem o significado da felicidade. É bom, né? Legal, então quero plantar girassol no meu jardim. É só comprar lá o girassol de passarinho, de hamster lá e plantar no chão que tá pronto? Não, não é bem assim, hein? Em primeiro lugar, você precisa entender que existem basicamente dois tipos de girassol. O primeiro tipo é o tipo para grãos, que é o tipo que a gente chama de oleaginosa, que ele é feito para extrair óleo mesmo, ou então para ser usado em rações e coisas do tipo. E existe o outro tipo que é o tipo ornamental, que é esse daqui que tá plantado aqui, que pode servir para plantar em jardins e também é o mesmo tipo, tá? Esse daqui pode ser também plantado em vasos, como você pode ver aqui. O girassol de grão tem a cabeça bem grande mesmo, a planta é bem alta e o girassol é grande, só que ele começa a formar sementes e a cabeça dele tende a ficar caída para baixo, assim. Ele é até bonito, mas o talo dele é grosso demais, ele é uma planta que fica voltada para baixo e também a durabilidade, assim como o corte, é muito baixa mesmo. Aliás, eu adoro comer sementinha girassol lá, é uma delícia mesmo, só difícil descascar, né? Mas já o caso do girassol ornamental, ele tem uma outra função que não é de produzir sementes, mas sim de embelezar mesmo, e por isso ele é especializado em ser bonito, em ser ornamental. E você vai entender como, e fica um espetáculo, viu? Agora eu vim aqui meio cedo, aqui no Emer Jardins, e aí ele tá com as flores aí começando a abrir agora, então ainda não tem muitas, mas quando abrir tudo, olha, vou deixar umas imagens para vocês verem como é que fica um espetáculo, é lindo demais mesmo. Ah, e todas as 20 mil flores de girassóis vão estar abertas e floridíssimas durante o Festival dos Girassóis, que vai acontecer dos dias 12 a 28 de julho de 2024 no Emer Jardins. Então como vocês podem ver, o lugar é lindo demais mesmo, esse festival super vale a visita, e se você tiver chance, vai visitar. Tem mais informações aqui no link na descrição do vídeo. Já para você semear o girassol ornamental, você pode pegar sementes e semear eles direto lá na terra direto, com uma profundidade de mais ou menos uns dois centímetros de profundidade, numa terra bem fofa, tá? Dá uma preparada, dá uma amaciada boa na terra, e aí você coloca o humus, esteco, outros adubos orgânicos para enriquecer bem esse solo, e aí você pode semear direto, ou então você tem a opção de semear numa sementeira e depois passar para a terra, mas é mais fácil você colocar direto mesmo no solo. O importante é você prestar atenção para você comprar uma semente que seja de girassol ornamental, tá? A melhor época do ano para você semear depende um pouco da variedade que você está plantando, depende da região onde você está plantando, então é sempre importante você verificar a época de semeadura com o fabricante aí, com o produtor das sementes. Essa aqui que está plantada na Emerald Jardins é o da variedade Vincent. Esse daqui é o Vincent Fresh e esse aqui é o Vincent Choice, que tem plantado lá no chão também, mais para lá do jardim. Essas variedades foram criadas pela Sakata Seed, que é uma multinacional imensa japonesa que produz essas sementes. Mas eu vou falar mais do Vincent Choice um pouquinho para frente. Mas uma vez que você semeou aqui os girassóis, você tem que regar eles nos primeiros dias, tem que molhar bem, manter a terra bem molhadinha para ele poder emergir e ficar de um tamanho razoável. Aí depois você pode passar um pouquinho mais as regras, mas no início você tem que deixar ele bem úmido, tá? E depois a regra é deixar úmido, mas não deixar encharcado, porque se deixar encharcado demais também não vai muito bem não, tá? Então é melhor você evitar aqueles lugares também que fica com água empoçada embaixo. É bom você elevar um pouquinho esse canteiro para poder plantar nesse local também. E as flores vão surgir uns 55, 60 dias depois de você semear. Pode até parecer bastante coisa, mas não é não, viu? É pouco. É bem rápido mesmo em comparação a qualquer outra coisa que você plante, viu? Mas o girassol é uma planta anual, ou seja, ela encerra o ciclo dela depois que essa planta dá as flores. Então a gente tem que aproveitar ao máximo essa floração, porque ele não vai voltar a florescer depois, tá? E tem um dos grandes segredos do girassol é que na hora de você escolher onde você vai plantar, você tem que escolher um lugar que tenha muito sol direto, mas muito, muito mesmo, porque ele gosta de ficar no sol pleno, ou seja, naquele lugar com, de preferência, pelo menos 6 horas de sol direto por dia. Tudo bem, hoje tá nublado aqui, tá chupiscando, mas o importante é você pensar que no dia de sol tem que bater 6 horas por dia no mínimo, tá? Agora é muito comum a gente comprar também um girassol já florido que tenha vindo em vasos, né? A gente comprou então lá um girassol. O importante é a gente retirar esse plástico aqui também, protetor, quando a gente chegar em casa, tá? Não é pra deixar com esse plástico. E aí a gente tirou o plástico. Pra você ter a melhor durabilidade dessa flor, o ideal é você manter ele em um local muito bem iluminado, com bastante luminosidade natural, tá? Porque aí você vai ter a melhor durabilidade possível. É claro, sempre lembrando de manter essa terra também sempre um pouco úmida, tá? Não vai deixar ele secar, murchar antes de regar, não, porque senão ele não vai durar muita coisa não, hein? Aliás, o nome científico do girassol é eleantos anos. O que que significa isso? Eleantos vem do grego, que é hélios, que significa sol, e anthos que significa flor, ou seja, flor do sol. E a segunda parte do nome significa anual. Agora vamos pra pergunta que não quer calar. Será que é fato ou é fake, hein? Será que o girassol gira mesmo perseguindo o sol ao longo do dia? Talvez não como você deva estar pensando. Quando o girassol é pequeno, ele ainda tá sem flores, ele ainda até dá uma leve movimentada, assim, em direção ao sol. Mas uma vez que o botão de flor surgiu e a flor se abriu, a flor fica apontada na grande maioria das vezes pra onde nasce o sol. No caso aqui, pro leste. Então ele fica lá e fica paradinho pro leste mesmo, viu? Aliás, comenta aí se você sabia disso. Ah, e só essa informação sozinha já vale seu joinha, né? E se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de se inscrever clicando no botãozinho aqui embaixo e aproveita e clica no sininho pra você ativar as notificações e ser avisado assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal, assim você não perde nada, né? Esse girassol, então, como eu falei que tem aqui no Emerald Jardins, é o girassol Vincent, da gigante japonesa Sakata Seed. Então esse daqui é o Vincent Choice, que é uma flor que vai muito bem aí se você plantar num jardim, mas ele vai especialmente bem como flor de corte em vasos e arranjos. É impressionante mesmo como ele é bom. Tanto é que ele é uma das flores preferidas quando o assunto é girassol de corte. Deixa eu mostrar só algumas das características que faz esse girassol ser tão especial, olha. A começar pelas pétalas. Você vê que as pétalas deles são meio arredondadas, o que dá um toque de delicadeza especial pra essa planta, né? E além de tudo, se você reparar, a gente tem camadas duplas aqui de pétalas. Então essa camada dupla é importantíssima, não só pela beleza, porque fica realmente mais bonito, mas porque quando você tá usando ele como uma flor de corte, ou mesmo no jardim, à medida que o tempo vai passando, as pétalas mais velhas vão caindo, mas mesmo assim você tem uma durabilidade maior, porque as pétalas mais velhas vão caindo, enquanto isso fica ainda uma camada da pétala mais nova, ou seja, ela não fica com aparência de pétalas faltando, o que faz ela ter uma durabilidade bem maior também. Ah, e tem outra diferença muito grande. Essas variedades aqui da Vincent não têm pólen, eles não produzem pólen, então eles não fazem sujeira, e o melhor, hein? Não causam alergia nas pessoas, né? Então tem gente que tem alergia a pólen, esse daqui não vai causar problemas pra você. Mas uma característica importante dos girassóis de corte é que você, se você observar bem mesmo no campo, a maioria dos girassóis fica voltado assim pra frente, ele fica virado pra frente, assim, de frente pra você. Mas no caso de flores pra corte, pra você fazer arranjos, não é muito interessante que ele fique virado pra frente. E a pessoa que vai fazer o arranjo precisa que ele fique virado pra cima, e isso faz com que muita gente tenha que colocar arames, assim, pra poder conduzir e deixar ele virado pra cima. Mas a variedade Vincent, ela fica aí em um ângulo mais ou menos de 45 graus, ou seja, ela já fica voltada mais pra cima, o que já facilita e muito o trabalho de floristas. Vocês viram, olha, ela tá quase voltada pra cima, tá aqui em 45 graus, esses daqui também estão em 45 graus. Agora, pra mostrar um segredo pra vocês de como fazer a flor de corte durar mais, vamos lá pra capelinha, porque também tá chuva escando, né? E é espetacular lá. Eu vou só cortar algumas flores aqui, pra poder mostrar pra vocês como é que é ela no vaso. Então, vou cortar aqui bem... alta, tá? Mas, então, vou cortar aqui... Agora, deixa eu cortar essa... Vocês veem que aqui nas mesas tem aqui dois arranjos lindos que você pode ver que o girassol, ele traz mesmo esse aspecto de alegria, ele tem mesmo um contraste muito grande dentro do arranjo, né? Esse daqui também, olha, fica muito bonito, né? E eu cortei aqui três girassóis pra mostrar pra vocês dois segredos bem interessantes. Olha, aqui, geralmente a gente não deixa folhas grandes, tá? Então, opa, deixa eu só mostrar pra cá. Então, a gente remove essas folhas grandes. Agora, eu vou ensinar dois dos maiores segredos pra você fazer o seu girassol de corte dar ao máximo. Em primeiro lugar, quando você acabou de cortar o seu girassol, você vai preencher aqui com água. Mas, muita gente acaba colocando água demais aqui no vaso, porque acha que quanto mais água, melhor. Mas, ao contrário do que você pode pensar, você encher demais aqui de água faz o girassol durar menos e não mais. Então, coloca só aqui, bem embaixo aqui, cobrindo a base mesmo dele, tá? Agora, essa segunda dica é especial, viu? A cada dois ou três dias, você tem que trocar essa água também, viu? Porque essa água não pode ficar suja. Ou seja, você troca a água, mas durante esse processo, você vai fazer um pequeno corte aqui da base desse girassol. Então, você vem aqui, olha, e corta aqui um pedacinho e coloca. Sempre que você vai fazer um corte aí numa flor de corte, é sempre interessante você fazer um corte um pouquinho inclinado, tá? E aí, você corta esse finalzinho e isso faz você ter uma durabilidade maior. Bem, eu tava segurando a tesoura errada, né? Assim. Quando você faz esse corte, você tira o ar que possa ter entrado aqui e dá uma renovada no corte, fazendo com que a água consiga subir com mais facilidade aqui para as pétalas. E pétalas mais hidratadas, uma flor mais hidratada, é sinal de durabilidade maior. E lembrando que trocar essa água aqui também, quando você for fazer isso, é importante porque se a água não é trocada, começam a formar algas aqui dentro. E essas algas podem entupir os vazinhos, que são uns pequenos canudinhos aqui, que transportam a água daqui para cima. Então, sempre troca a água e faz esse corte. E por último, eu queria reforçar para vocês o convite, para vocês conhecerem aqui o Emeros Jardins como Arte, que fica aqui na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Esse lugar é muito bonito mesmo, é espetacular, muito bem cuidado, e tem jardins fixos, tem jardins sazonais, ou seja, que vão mudando ao longo do ano. E então, todas as vezes que você vier visitar aqui, tem coisa diferente, são paisagens completamente diferentes para você se deliciar, tirar fotos, e levar lembranças aí para o resto da sua vida. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do site deles, das redes sociais e também do local no mapa, para vocês poderem saber onde é que é direito e se informar melhor. Bom, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje, até mais, tchau, tchau!